O Senhor se acompanha com os nossos papéis. Sério que eu estou digno. Sério que eu estou digno. Se vão se aproximar de maior a menor para que seus pais, que ten a vocês a benção, se vão se aproximar de maior a menor. Sejam todos os papéis. 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 Sejam todos os papéis.